Na segunda-feira, dia 23 de janeiro, Helena relata em seu diário que levou um susto muito grande, pois em Boa Vista rola um boato que um ladrão mata para roubar. E ao fazer isso, ele revira tudo. Joãozinho, Capitão Gasparino, seu João Roberto! Renato, corre ali no lanche de Joãozinho e chama os delegados e os soldados que estão lá. O que aconteceu? O que aconteceu? O cachorro latiu e achei que fosse o homem que revira tudo. Tive medo de que ele fosse atrás do diamante do meu marido. E gritei alto, chamando o nome deles, que eles achassem que estavam no lanche. E no final, não era nada. Todos acharam graça da ideia da mãe de Helena.